Boa noite a todos. Quero agradecer a Virginia e o Ivanésio por ter aceitado a sugestão. Bom, o tema é ecoterapia com espuma. Eu acho que nós estamos precisando trazer um pouquinho para o nosso seio aqui dos vasculares do Rio, um pouquinho desse tema, que São Paulo, Rio, já estão mais avançados que nós. Então, é uma nota prévia de alguns casos que nós fizemos. Bom, a ecoescleroterapia, os conceitos, eles precisam ser ditos hoje à luz do Consenso Europeu de Escleroterapia. Por quê? Porque desde 2003, um grupo de 29 especialistas, chamados experts europeus, discutem como que eles fazem a técnica, o que eles observam, as dificuldades. E como esse grupo reúne hoje mais de 200 mil pacientes tratados por todos eles, eles têm em média mais de 5 anos de experiência, então, realmente, a experiência deles precisa ser considerada. Eles classificam que as tributárias e as veias reticulares são as veias que eles mais utilizam a esclerose. Esse não é o nosso perfil. Aqui no Brasil, nós operamos as veias reticulares, operamos as tributárias, mas, de qualquer maneira, são critérios e parâmetros para a gente poder avaliar. A ecoescleroterapia, ela é atrativa, mas ela acho que precisa superar e trazer critérios de segurança. Por quê? Porque, no caso da esclerose dos vasos tronculares e das pérfido comunicantes, o acesso ao sistema venoso é muito próximo. Então, todos os aspectos de segurança que puderem ser dados à técnica, eles são importantes. Como a injeção, todos esses que estão enumerados aqui, é uma coisa que se fala muito é o controle do volume por função e por sessão. O consenso, ele diz que o critério de volume é muito importante. Atualmente, para a safena magra, não se aceita, a média dos especialistas fala em 6 ml no máximo. Alguns vão até a 10. O esclerosante precisa ter uma concentração baixa. O polidocanol hoje, a concentração recomendada é de 1%. A injeção tem que ter baixa pressão, especialmente nas teleinjectasias. Lá eles fazem espuma em antiteleinjectasia. E para as malformações congênitas, é recomendada apenas aquelas de aspecto somente venoso. A pulsão tem que ser guiada pelo ultrassom. O ultrassom permite a segurança da localização da agulha e o controle, se está dentro da veia, fora da veia. No caso das veias tronculares e veias perfurantes, em que a espuma vai para o sistema venoso profundo, permite que o ultrassom, permite que isso seja visualizado, e manobras de defesa do sistema profundo, eles podem ser feitas. Ainda nos aspectos de segurança, o grupo dos pacientes com persistência do forame oval é o grupo que gerou a grande empecilho à evolução da técnica. Em 2003, nos Estados Unidos, as pesquisas com polidocanal foram proibidas por causa de que a ressonância magnética mostrava a presença da espuma no cérebro. Agora, em 2005, a pesquisa foi liberada e já está prosseguindo o estudo polidocanal. Então, obviamente que a literatura mundial deve crescer muito, uma vez agora que os americanos também vão fazer isso. Então, a persistência do forame oval, quando ela é sintomática, ela é uma contraindicação absoluta para fazer a espuma. Quando ela é sintomática e é conhecida, então se recomenda volumes muito pequenos, se discute a opção do uso do esclerosante líquido, o paciente precisa ficar de repouso, evitar manobras que acelerem a subida da espuma. A maioria dos pacientes que é desconhecido do forame oval, não se preconiza a avaliação cardíaca desses pacientes na busca dessa má formação. Então, o que se recomenda é que realmente os critérios de volume sejam obedecidos. A enxaqueca, os pacientes enxaquecosos, eles podem aparecer, podem apresentar enxaqueca. Nós tivemos uma paciente que apresentou enxaqueca 24 horas depois e tem estudos mostrando que durante a sessão de espuma, os vasos cerebrais, eles encontraram espasmo. Também para esses pacientes se discute a avaliação do uso do esclerosante líquido. Então, para eles, uma vez sabendo que ele não é uma contraindicação absoluta, então é só tomar esses cuidados. Ainda falando da segurança, tem a questão dos pacientes com tromboembolismo. As contraindicações absolutas são as tromboses agudas. O paciente com tromboembolismo, quer dizer, termos absolutos, ele talvez não deveria ser um paciente candidato a nenhum procedimento que pudesse trazer trombose. Não sei, de repente, algum paciente que tem as duas coisas, em que a escolha tiver que ser feita, essas medidas, elas são recomendáveis. Fazer o risco trombótico e, caso a caso, avaliar se vale ou não a pena tratar esse paciente. A informação ao paciente. O paciente, esse procedimento, ele pode ter complicações. Então, a informação ao paciente, ele acaba sendo um aspecto de segurança. O paciente assina um termo de consentimento, não só para espuma, mas outros procedimentos também, hoje já está se fazendo isso. Explicar a ele da segurança da técnica, de onde ela vem. E o paciente informado, ele realmente, ele é um aliado, caso venham complicações. Outros cuidados. Existem algumas coisas que se faz também para melhorar a eficácia da sessão de espuma. É evitar a imediata compressão de segmento, para não retirar a espuma do local. Evitar a movimentação precoce e manobra de valsalda. A posição do corpo, consciência que ela é indiferente, de uma maneira geral. Os efeitos colaterais e complicações masuais são a hiperpigmentação, inflamação, alterações neurológicas transitórias, enxaqueca, trombose, tromboimbunismo pulmonar e trombose superficial. A importância do ultrassom. O ultrassom, sem o ultrassom, não existe tratamento com espuma hétero guiada. O ultrassom, ele realmente, ele é importante no pré-tratamento e nos critérios de avaliação dos resultados. De preferência, o duplex. Ele permite o diagnóstico de localização preciso da doença venosa. Ele, durante a aplicação, ele ajuda na localização, na função, na localização da veia, na localização da posição da agulha, no deslocamento da espuma. Nos critérios de avaliação de resultados, ele é útil na avaliação da patência, com sinais de oclusão ou de obstrução parcial, informando sobre o diâmetro da veia e as alterações morfológicas que se seguem à trombose do vaso. Os critérios de eficácia terapêutica, eles são imediatos e tardios. Os imediatos, é a redução do calibre da veia no ultrassom e ao exame clínico, é um fenômeno interessante, porque a veia, uma vez atingida pela espuma, ela apresenta uma vasoconcessão imediata. E isso é considerado um preditor de sucesso. Com a avaliação temporal, você tem o curto, médio e longo prazo. Curto prazo de 4 a 12 semanas para os vasos maiores. 3 a 4 semanas para as teleinjectasias. Médio prazo após 2 anos. Nosso paciente, então, aqui antes dos 2 anos. E longo prazo após 5 anos. Os critérios tardios, aí é um conjunto de avaliação clínica da evolução dos sintomas e do ultrassom, é que vai fazer esse critério. Então, associando a análise pelo ultrassom, pelo critério de sintomas e a análise clínica do paciente, o sucesso pode ser total, parcial ou não haver sucesso. Sucesso total é considerado ausência de refluxo da veia, completo desaparecimento dessa veia, ou cordão fibroso, ou completo oclusão. Isso vai depender do tempo de evolução da trombose. Ou se a veia está patente, mas ela teve seu diâmetro reduzido e o fluxo deixou de ser retrógrado. Aí a ausência de varíze e a ausência de sintomas. No sucesso parcial, o vaso não é ocluído, mas ele apresenta um refluxo pequeno, a veia está incompressível, ou ele tem uma parcial oclusão e uma redução ou estabilização do diâmetro das veias. A sintomatologia pode estar estabilizada ou ausente. Nos casos de insucesso, o refluxo é mantido, o exame clínico inalterado e pode haver piora, e os sintomas também. As indicações. O nosso grupo, ele tinha idade média de 72 anos, insuficiência venosa crônica avançada, lesões no terço médio inferior dificultando o acesso à cirurgia, talvez fossem pacientes que tivessem como opção endolaser. Uma paciente tinha isquemia e IVC no mesmo membro, uma paciente não queria se operar. As veias tratadas foram safena magna, safena parva e tributárias. A avaliação geral, nenhum paciente tinha histórico de tombofilia, idade alta, CEAP 4, 5 e 6, com a morbidade mais encontrada e hipertensão controlada. Uma paciente tinha enxaqueca e apresentou enxaqueca 24 horas, mas evoluiu bem com o tratamento habitual que ela fazia. Nos membros haviam pequenas ulcerações, celulite infecciosa, dermatite puristase, sinais e sintomas clássicos de insuficiência venosa crônica. Material. Polidocanol a 1%, seringa de 5 ml com rosca, triway, gelco e agulha 30x7, material procurativo. Quanto à técnica, a punção sempre guiada pelo ultrassom, preparo da espuma pela técnica de Tessari, volume máximo de injeção 5 ml, e localização da injeção de 10 a 20 cm da junção venosa com o sistema venoso profundo, que nem sempre era na coxa, era na crosta. Então, com relação à localização da punção, essa paciente, por exemplo, ela tinha uma perfurante de coxa, dando a existência dessa fenda aqui para baixo. Então, esse era o ponto da localização da perfurante, e aqui foi o local onde nós funcionamos a veia. Guiar sempre guiado pelo ultrassom, que facilitou. A angulação, ele fala, ele permite que a gente veja quantos centímetros da pele está localizada a veia, a angulação melhor para a gente perfurar a veia, controla também se acontece a transfixação, de forma que permite uma injeção intravasal. E após iniciar a injeção, ele permite o acompanhamento da liberação da espuma. No nosso caso, todos os pacientes apresentaram um espasmo muito intenso. O curativo, uma compressão local com rolinhos de gás e depois a compressão cotadora. Eu acho difícil colocar a meia elástica, porque essa compressão local aqui é muito importante. Nessa fase. E o curativo é, na oclusão da safena, duas a três semanas. Os pacientes reclamam, mas ficam. Então, esse é um caso aqui, é uma paciente de 75 anos, insuficiência de safena na coxa. Ela, essa paciente, eu não tenho a foto dela antes. Aqui depois, aqui tinha uma veia grossa, que era essa veia aqui. Tinha uma insuficiência da crosta da safena, que drenava para uma tributária. A safena, aqui no final, no terceiro da coxa, na perna, ela era, não tinha refluxo. Então, ela tem aqui um restinho de uma flebite, que aconteceu, essa foi a paciente que teve enxaqueca. Ela está bem documentada em termos da evolução da espuma. Então, aqui tem a veia femoral, a safena, antes da esclerose. Aqui, durante a injeção, já dá para se ver a espuma chegando aqui, aqui na crosta dela. Aqui, ainda, o mesmo aspecto, 5 minutos durante a injeção, a espuma na crosta. E aqui, 50 dias depois, a crosta, a safena trombosada, a femoral pérvia. Ela tinha aqui uma tributária que manteve o fluxo e aí a oclusão só chegou até aqui. É a safena pré-espuma na safena no meio da coxa e aqui a espuma, 10 minutos de espuma. E olha a redução do calibre. Aqui, ela tinha 1 centímetro antes da espuma e durante a espuma ela fica com 0,45 centímetro. 50 dias depois, a safena magma é trombosada. A tributária hostial que manteve o fluxo e a oclusão foi a 1 centímetro e pouco da crosta. Isso aqui é um aspecto de pré-espuma naquela veia grossa que ela tinha descendo pelo terço inferior da coxa. Aqui a mesma região com a espuma. Aqui também a gente vê uma retração importante causada pela irritação da espuma. Ela tinha 0,95 e foi para 0,45 de calibre durante a exposição à espuma. Isso aqui é um controle 50 dias depois, a safena trombosada. Eu acho que já passou isso. Aqui também, pré-espuma. São vários trechos da mesma lesão. Um trombo aqui, 50 dias depois, foi o controle dela. Aqui é essa fena preservada, abaixo da coxa. E aqui um aspecto que foi encontrado de 50 dias depois, que é a formação de fístula artéria venosa em veia em processo de recanalização. Então, antes, ela tinha esse desenho e depois, ela ocluiu exatamente ela. E essa fena está aqui, pérvia, no texto que estava competente. Esse aqui é outro caso. Essa paciente, ela tinha micro-serações na perna. É a paciente de nível social baixo. É a paciente que ela vai e volta, desaparece. Então, as coisas com ela, a gente vai conseguindo fazer aos pouquinhos. Ela tinha micro-serações, ela tem uma insuficiência venosa grave na perna, ela tem edema linfático, tinha prurido. E apresentava insuficiência da safena magna e da parva. E o sistema venoso profundo sem alterações. Quadro clínico, refluxo de safena magna e parva. Parva com maiores alterações. Então, foi feita uma primeira sessão infrapatelar nela com sucesso. Aí, ela foi embora. Seis meses depois, ela voltou, fizemos a parva e não houve oclusão da veia. Atualmente, ela tem uma safena magra fibrosada na perna. A parva permanece pérvia, mas ela tem uma melhora clínica muito importante. Apresentou uma redução do volume da perna. Não tem recidiva das úlceras e tem apenas eczema. Isso aqui é um aspecto da safena parva. Quando fizemos a espuma. Não, isso aqui não. Isso aqui é um trombo da safena magna, né? Desculpa. Aqui é a parva. Em março de 2008, fizemos a espuma nela. Está aqui a espuma dentro da safena parva. Mas ela não respondeu com trombose. Então, ela tem esse quadro. O exame inicial em julho de 2008. E aí, agora ela tem essa trombose aqui nesse segmento de safena parva. Essa comunicante que vinha para cá, essa colateral que vinha para a safena parva também, trombosada. Um afilamento dessas veias aqui e a melhora clínica. Mas essa paciente tem que ser toda tratada de novo. A safena magna hoje, o trombo que ela tem na veia. E o aspecto clínico dela é esse. Ela ainda tem eczema. Mas as ulcerações desapareceram desde julho, quando foi feita a primeira sessão na safena magna. Isso aqui é outro caso. Paciente com 80 anos. Grossa suficiente. Insuficiência da safena magna. Na coxa. Celulite infecciosa na perna. Ela tinha uma atrofia branca de miliã que vinha até o reto maléola. Celulite crônica. Três meses de tratamento. Restrição. E aí ela tinha a insuficiência da safena por conta dessa perfurante no meio da coxa. Aqui a junção safena femoral. Aqui a perfurante de coxa. Bom, aqui uma amostra de que durante... Ela tinha... Naquele local que a perfurante entra, o calibre da safena aumenta de 0,26 para 0,79. Aqui está a perfurante dela insuficiente. Nessa foto a gente tem a injeção de espuma. Aqui o eco pela espuma. E o diagrama dela é esse. Depois da injeção, ela fechou toda a safena, dessa perfurante de coxa até essa perfurante de perna. E, clinicamente, ela apresentou uma melhora muito interessante. Aqui nessa primeira foto, ela tem uma atrofia branca que vem até o reto maléola. E já nos primeiros dias a lesão ficou restrita aqui. Muito interessante. O tecido ficou mais mole, a pele está com turgor melhor. Resposta muito boa ela teve. Esse outro caso aqui é um caso em que a paciente tinha uma isquemia e uma insuficiência venosa no mesmo membro. É a minha paciente há 10 anos. Ela, com 50 anos, teve uma trombose aguda na femoral superficial. Ela evoluiu bem, clinicamente. Ela anda 5 km por dia. E começou a aparecer com varizes na perna direita. E prurido, pigmentação. E no terço inferior da perna direita. E ela tinha um ITB de 0,6. Então, não tinha indicação para cirurgia de varizes. Não podia manusear aquela perna. Ela tinha também uma safena com menos de... Um calibre lá de 5 mm. Mas tinha aqui, está aqui o doper arterial dela. Onde ela mostra que o setor ilíaco, aorta ilíaco, sem alterações, com fluxo trifásico. E ela tem o fluxo arterial insuficiente no membro inferior direito. E as varizes evoluindo. Então, ela tinha no exame a insuficiência da safena aqui. A safena pérvia suficiente na perna. E uma tributária insuficiente aqui. Nessa região, ela tinha o eczema. E está aqui a veia. Essa veia aqui está aqui, calibrose. Então, foi proposto para ela um tratamento de veias tributárias. Nós fizemos a injeção, ocluindo esse lugar aqui, para a veia safena ser protegida. Porque a veia dela, embora com refluxo, é uma veia fina. E ela é uma doença arterial. Uma doença arterial. Aqui, as varizes na perna. Pré-espuma. Aqui é o momento da aplicação da espuma. E aqui, a dermatite que ela tinha antes da esclerose. E aqui, dois meses após a esclerose. Conseguimos controlar. Ela foi embora para a Bahia, mandando notícias que está bem. Isso aqui é outro caso, outra senhorinha, também de 80 anos. Essa paciente, ela tem uma safena sem problemas. E só com refluxo no terço distal. E aqui, uma tributária insuficiente, gerando uma dermatite que ela tinha aqui. E celulite infecciosa recidivante. Está aqui a veia. Essa paciente, foi feita a injeção fora do sistema da safena. A injeção nas tributárias, ela é difícil. Porque existe fuga da espuma para as veias vizinhas. Nesse caso, foi necessária uma segunda injeção. Na segunda sessão, foi feita uma punção muito perto do tornozelo. Ela fez uma lesãozinha que cicatrizou. Mas o quadro dérmico dela está equilibrado. Hoje, ela usa hidratantes à base de ureia. Isso aqui, mais uma paciente. A queixa dela era avaricorragia. Está aqui. Antes, ela tem ciência de safena, com tributárias muito dilatadas. Foi submetida a uma sessão. Não tem o doppler dela de controle. Ela não conseguiu voltar. E aqui, já o resultado da primeira sessão. Mas ela vai precisar fazer outra sessão por causa da dilatação que restou das tributárias. Então, está aqui. Safena dela com refluxo. Após a espuma, o espasmo intenso, o vaso vai de 0,8 para 0,34. Conclusão. Em nossos casos, o tratamento troncular da safena foi de mais fácil execução que o tratamento das tributárias por esse aspecto da fuga do líquido. Ele exige maiores volumes pela fuga da espuma para outras veias da rede venosa. Aparentemente, a elevação do membro, que é uma das coisas que alguns autores preconizam, melhora a performance da oclusão do tronco, mas pode reduzir o efeito do líquido sobre as tributárias com refluxo. É o caso daquela primeira paciente, que nós não levantamos a perna, quando injetamos o líquido volta, a espuma volta no sentido do refluxo. E aí, facilita a esclerose das veias doentes. As tributárias são localizadas digitalmente e podem necessitar de reação de reforço direcionada para elas. Conclusão. É técnica referida como eficaz no tratamento das varízes de qualquer calibre, é derivada a esqueletelapia líquida e, para superar a mesma, necessita ter controlado os aspectos de segurança, uma vez que ao esclerosar veias tronculares ou pérfuro comunicantes, estaremos muito próximos do sistema venoso profundo que necessita ser protegido e preservado. Obrigada. Obrigada.